Chegou o feriado prolongado, muita gente já viajou, mas tem quem pra economizar prefira passear pela região mesmo. O problema é que as opções de lazer, principalmente aqui em Aracatuba, praticamente não existem. A cidade tem zoológico e melhor ainda, o rio Tietê. Só que a situação do local tá bastante complicada. Veja na reportagem. As águas limpas do rio Tietê, no interior de São Paulo, são um convite pra pescar, se divertir ou simplesmente respirar esse ar puro que tem por aqui. Nesse feriado prolongado, então, seria uma boa passar um tempinho às margens do rio. Afinal, ele é um dos principais atrativos para o turismo no noroeste paulista. Só que a estrutura da prainha municipal de Aracatuba tem afastado muita gente. Um dos principais problemas é em relação à manutenção. Logo na entrada, a primeira impressão que a gente tem é de que o local está abandonado. Tem bastante mato aqui e ali, olha só, tem um alambrado que está quebrado há bastante tempo e nunca foi consertado. E os problemas não param por aqui. Do lado de dentro, tem vidros quebrados no banheiro. E em alguns quiosques, a fiação está solta e representa perigo. A sujeira é outra situação complicada. Seu aparecido é o único funcionário da prefeitura responsável por limpar toda a prainha. Agora, o trabalho dele foi estendido aos finais de semana. A gente tem que, cada dia, melhorar para aumentar o fluxo, para a gente ter um lugar gostoso para nós ficarmos, né? Para passar umas horas com a família, né? Seu José e Dona Edna têm um restaurante na prainha. Segundo eles, quem ainda frequenta o local aos finais de semana faz muitas reclamações. Aqui nós estamos perdidos, nós estamos igual... Eu já vou falar o português, claro, igual o ratinho fala. Nós estamos igual o cachorro sem dono. Tem que ter mais uma pessoa para ajudar, porque ele sai catando lixo, matando... Sábado e domingo isso aqui fica cheio de papel, cheio de copos. Então, é a gente que vem, dá uma mão aqui, dá outra mão ali. Mas, infelizmente, não é toda semana que a gente pode vir. Outra opção para esse tempinho de folga com a família é o zoológico municipal de Aracatuba, o único da região. Há quase três anos, o local passou por uma reforma milionária, mas, de acordo com o secretário de turismo de Aracatuba, existem outros planos para o local. Tem expectativa de trazer novos animais ou não? De transformar o zoológico aí num parque, numa outra coisa de lazer para a população? Eu imagino que a administração entende que esses animais são coisas do passado. Nós não, essa administração não trará, não colocará essas espécies no nosso zoológico. Nós vamos tratar de manter o que nós temos, diminuir a população e manter a nossa fauna regional. Sobre a situação da prainha municipal, que nós mostramos no início da reportagem, o secretário afirma que não existe prazo para que melhorias sejam feitas no local. Vamos investir na questão do tratamento de esgoto da prainha, uma mini estação de tratamento. Nós vamos reformar os quiosques, enfim, nós vamos melhorar a sinalização do local de banho, enfim. Os planos são muitos e depende de dinheiro e a disponibilidade ainda está de fita curta. Por isso que ainda não tem previsão pra isso. Exatamente.